Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivante Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Chegou o momento com a cigana, o momento da cigana. Pra você que já é o meu seguidor, vai aí fazendo a sua mentalização, o seu pedido, a sua pergunta e escolhe um dos montes. Aqui é o número 1, o número 2 e o número 3. Pra você que está chegando agora, então, você deve fazer um pedido ou uma pergunta, consegue entender? A realização de um desejo, você faça da sua forma, o que você quer saber? E a escolhe um dos montinhos, número 1, número 2 e número 3. Tá bom, meu bem? Então, eu acredito que já escolheu. Vamos ver o que a cigana tem pra dizer pra quem escolheu o número 1, o montinho número 1. Então, a cigana vai te esclarecer, vai te orientar. Tá bom, meu bem? Pra você que a cigana sulamita está dizendo pra você que você tem uma causa na justiça. Pra você que tem uma causa na justiça e, de repente, está desesperado ou desorientado, com medo de perder essa causa, você não tem dormido, porque está com medo de perder essa causa e, de repente, a sua vida está meio que de ponta cabeça. Está bem descontrolada a sua vida e também o seu emocional. Então, deve tomar cuidado, uma coisa de cada vez, ter limite em tudo que você for fazer, pensar e tenha persistência. Esse problema está te tirando a paz, o seu relacionamento, o seu problema é conjugal. Para você que está enfrentando essa causa, porque o seu problema é conjugal, você deve respirar fundo e mentalizar. Eu sou a força, eu sou a força, eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou o juiz, eu sou o vencedor. Tá bom, meu bem? A cigana está dizendo que você vai ganhar na justiça e, de repente, pode já parar de chorar, parar de pensar nesse problema, porque já deixa de ser um problema. A cigana está garantindo que você vai ser um vencedor ou uma vencedora e conta com a proteção da espiritualidade, trazendo aqui a carta que representa o Papa, entendeu, meu bem? Então, aqui é a confirmação, aqui é a justiça, você vai ser vencedora no momento, está atravessando todo esse desacerto, mas o barco está balançando, mas conta com a vitória. A sua vida vai entrar nos eixos e você vai ter um pouco de paz. Siga o conselho da cigana, para que, de repente, as coisas para você fiquem melhor, tá bom, meu bem? Para quem escolheu o número dois, vamos ver o que a cigana traz para você. Trazendo para você transformação na sua vida, você é uma pessoa que tem persistência, mas agora, no momento, o que você está atravessando é como se fosse... A sua vida para você está como se fosse um malabarismo, né? Dançando na corda bamba. Então, meu bem, firma o pensamento em Deus, porque o universo vai estar trabalhando em seu favor. E, de repente, a sua vida financeira vai melhorar, o seu desejo vai ser realizado e, na parte sentimental, vai dar uma melhora daqui a um tempo, né? Dois, três meses, aí sim você vai encontrar vitória no seu relacionamento com a pessoa que você ama, tá bom? Então, vai ser cortado um monte de energia negativa que existe entre você e a pessoa amada. E, para você que ainda não tem a pessoa amada do seu lado, ao seu redor existe uma energia negativa que está impedindo a sua vida sentimental. Então, é para você que escolheu o número dois. Siga as orientações da cigana, Sulamita. Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade com o plano espiritual. Você é uma pessoa de fé e, quando você faz um pedido, você faz com certeza, com pensamento positivo, certeza da vitória. E isso já é muito bom para você. Dando a você, dando a você a realização de um desejo muito antigo que você tem, né? Esse desejo e você vai conseguir a realização. Te dando a vitória, mas porque você é uma pessoa que é persistente. E é uma pessoa de fé e uma pessoa que corre atrás. Então, aqui está confirmando com muito sucesso, muita vitória, todos os seus desejos realizados. E a parte sentimental, a parte financeira, cigana, afirma que você pode contar com a tua fé. Porque se você não tivesse a fé que você tem, então, de repente, seria diferente. Então, para você que escolheu o número três, quanto mais fé você tiver, melhor vai ser. Para você realizar os seus desejos mais rápido, tá bom, meu bem? Na vida sentimental, na vida financeira e também espiritual, tá bom, meu bem? Então, sigam os conselhos, as orientações da cigana sulamita e sejam felizes. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.